Como ter uma vida e uma carreira abundantes? E aí você já pode começar a pensar, por que abundantes e não bem-sucedidas? Porque, pelo menos eu, tenho visto um monte de gente com carreira bem-sucedida, mas que, eventualmente, não pode falar que tem aí uma vida abundante. Então, esse conceito de bem-sucedido, ele é muito pessoal. O que a gente quer trazer aqui, né, nesse olhar para como a gente constrói vida e carreira de uma forma integrada, olhando aí para o que a gente pode pensar realmente, né, de abundância, de gerar riqueza dessa situação toda, é o que a gente vai refletir aqui. Quem me acompanha no Instagram há um tempo tem percebido aí que, de um, dois anos para cá, eu tenho investido bastante em mudar o meu estilo de vida. Isso tudo começou, né, há dois anos com a prática diária de exercício físico, mas nem tudo são flores, né? Até eu chegar aqui nesse ponto, eu passei aí por alguns momentos e teve um momento em que minha ficha caiu. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui para você, que pode ser que isso esteja acontecendo na sua vida, né? Isso pode também aí te ajudar a refletir sobre o seu momento e, eventualmente, quais são as ações que você pode tomar para buscar aí essa vida e essa carreira abundante. Então, eu já estava ali há um tempo com a prática de exercício físico, sempre cuidei ali de saúde fazendo, né, exames e rotinas preventivas, com médicos, com a parte de exames e diagnósticos mesmo. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de viver a vida, então comer, beber, viajar, para mim, sempre esteve aí, né, muito presente. E aí, este ano, né, eu acho que um acúmulo de eventos que eu sempre tratei como exceção, que são as viagens de férias, por exemplo, começaram a acontecer de uma forma mais recorrente. Então, no começo do ano, eu fui pela primeira vez para a Itália. E aí, né, gente, o que eu pensei? Se eu sair do Brasil, estou aqui com a minha família, passando férias na Itália, eu preciso aproveitar. E até aquele momento ali, o que era aproveitar para mim era um sinônimo muito direto de tomar vinho, comer massa e tomar sorvete. Afinal, eu estava na Itália. Tudo bem, passei minhas férias na Itália. Depois, em março, eu fui participar de um evento nos Estados Unidos de inovação. E aí, como era bem pertinho do meu aniversário, eu aproveitei ali para passar, né, meu aniversário com meu marido em Nova York. E aí, o que era aproveitar? Afinal, era o meu aniversário. Então, de novo, foi uma viagem super gastronômica, né, bebendo, comendo, aproveitando bastante. Até aí, tudo bem, né? Afinal, faz sentido aquela desculpa verdadeira de que Ah, eu estou aproveitando, agora é aniversário, agora são as férias. Então, estava tudo dentro do meu normal. E aí, no meio do ano, a gente fez uma outra viagem de férias. A gente foi para a Califórnia. E a gente ficou 15 dias ali. E quando eu voltei, gente, foi o meu ponto de virada, assim, de cair realmente, né, uma ficha no sentido de... Eu fiquei 15 dias lá e, literalmente, eu comi e bebi, muito, mas eu tomei álcool 15 dias no almoço e no jantar. E quando eu voltei, obviamente, voltei inchada, voltei com uma baixa disposição, voltei realmente, olhei e falei, cara, esse negócio aqui não está certo, né? Já estamos olhando aqui, já são três eventos no ano, fora o dia a dia, que também tem, né, final de semana, isso e aquilo. Eu falei, não é esse estilo de vida que vai me levar para uma coisa mais de longevidade, saúde e qualidade. E eu tenho uma irmã que é minha musa fitness. Ela é um ano mais velha do que eu e ela sempre cuidou muito da saúde. E ela fala assim, Laura, você tem que se cuidar, porque quando eu fizer 100 anos, a gente vai comemorar em Nova York, né? Então, afinal, tem que estar com disposição e saúde com 100 anos. Eu vou estar com 98,5 para comemorar os 100 anos da minha irmã em Nova York. E aí, usando, né, esse convite, essa brincadeira, eu pensei, bom, esse estilo de vida, apesar de ele me dar o prazer do curto prazo, ele certamente não está construindo o futuro que eu quero. E se a gente faz coisas que trazem prazer momentâneo, mas não nos pagam dividendos no longo prazo, isso não pode ser chamado de abundância, não é? É uma coisa mais de escassez. Aproveita agora logo, porque depois não vai ter. Então, né, de julho pra cá, eu tenho ajustado muito esse olhar, e aí sim, eu finalmente enfrentei, né, o que pra mim era o mais difícil, que era tirar praticamente o álcool, cuidar da alimentação, mas pensando muito em todos os ganhos que eu poderia ter no longo prazo. Então, naquele momento que eu voltei de viagem, foi o meu basta. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é, qual é o seu basta? O que que tá acontecendo hoje na sua vida que você sabe que você faz de uma forma recorrente, que você se convence de que aquilo faz sentido, porque afinal você merece por conta disso ou por conta daquilo, mas que por ter conhecimento, que todos nós sabemos da importância de todos esses temas na nossa vida relacionados à saúde, à nossa carreira, que eu vou chegar lá, a gente não tá fazendo e a gente sabe que o resultado não vai ser bom. Então, eu queria entender aqui com você que momento é esse que você vive, o que que você, no seu íntimo, tem consciência que precisa ser mudado, e qual é o seu basta, né, o que que vai te fazer de fato ir em direção à vida que você almeja, aos objetivos que você quer. Então, essa é a minha primeira reflexão. E aí eu trouxe aqui, né, algumas, é, algumas ideias, alguns pilares, tô aqui com meu papelzinho, minha cola, pra gente trabalhar, então, esse conceito de vida e carreira abundantes. E o primeiro pilar, já que eu fiz toda essa introdução, compartilhando um pouquinho aqui da minha história, que é o que vocês veem menos, né, essas coisas a gente não posta ali toda hora, a gente tá aqui sempre falando de conteúdo, de carreira, mas compartilhando aqui, que muitas vezes a gente tem aí os perrengues parecidos. E o primeiro pilar, então, olhando pra saúde. E a minha, não sou uma pessoa especialista de saúde, mas o que eu vou falar aqui, poderia ser aquela dica até da nossa avó, não é? Ah, minha avó sempre falava, minha filha, e as vós falam assim, né, minha filha, você tem que se hidratar, você tem que tomar mais água, minha filha, então, são essas dicas que a gente já sabe, mas que vão fazer toda a diferença na sua vida, como tem feito na minha. Então, dentro do pilar de saúde, o que eu quero trazer aqui, de passos pra gente pensar, de fato, né, numa vida longeva e saudável, é o comer bem. O que que tá dentro desse comer bem, de uma pessoa que não é da área de saúde? O que que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer sobre hidratação, sobre você beber muito mais água, te trazer isso pra sua rotina. Muita gente fala, ah, eu não consigo beber água. Gente, nós somos adultos, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, o que a gente sabe que é o certo, Então, é simplesmente, onde você estiver, ter uma garrafa de água com você, pra você tomar a quantidade necessária. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, né, comer mais plantas, verduras, legumes, sementes, isso tudo também, né, a gente já tem ali no nosso dia a dia, e às vezes a gente acaba não priorizando. Então, traga isso mais pra sua realidade, traga isso mais pra sua rotina. O terceiro, reduzir comida processada, que é muito fácil, né, tudo que vem em embalagem, processada, tudo que vem em casca, ótimo, né, é o que a gente tem que buscar. Depois, outro pilar de saúde, né, a gente priorizar o sono. Então, o sono isoladamente é um dos fatores que mais contribuem pra longevidade. Cuida muito da sua higiene do sono, da sua qualidade e quantidade de sono, que você vai ver uma diferença significativa na sua vida. O terceiro, incorporar exercícios na sua rotina, né, então escolher alguma coisa que você goste, que te dê prazer. Acho que a gente não precisa começar naquele dia que você fala, não, agora vai, a gente quer fazer tudo de uma vez, quer fazer cinco aulas na academia, não. Qual é a ação que você consegue sustentar por um prazo maior? O que você pode incorporar, que frequência é essa que você pode trazer, mas manter no seu dia a dia. Esse é o mais importante pra gente dar o primeiro passo. E aí, nesse pilar ainda de saúde, o seja feliz. E por que eu tô trazendo aqui, né, essa questão da felicidade dentro do pilar de saúde? Porque o nosso nível de otimismo, de autoconfiança, tudo isso vai impactar, inclusive, na nossa decisão de manter todos aqueles pilares. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar da lente que a gente olha pro mundo, se a gente não tá muito negativo, se a gente não tá muito pessimista. Então, buscar ser positivo e otimista. E, principalmente, aqui dentro de felicidade, não esperar condições perfeitas pra começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Faça com o que você tem, faça com o que é possível hoje. Mas sabendo que não é o possível sentado ali no sofá, com controle e assistindo Netflix, né? É um possível que vai te exigir um pouco, mas que vai te colocar aí num caminho que é em direção ao seu objetivo. O segundo pilar que eu quero trabalhar aqui, pra gente falar, então, de vida e carreira abundantes, é sobre riqueza. Minha dica é, fica rico. Não, tô brincando. Fique rico, não é brincadeira, mas não é essa a dica, né? Aqui, essa questão da riqueza, eu trago muito numa perspectiva de você olhar pros seus pensamentos. Então, a gente precisa, né? De novo, aqui tem sempre uma... Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era minha líder, e ela falava uma expressão que era muito fácil de entender, né? A gente tava ali trabalhando, e às vezes eu tava preocupada se algum diretor ou presidente de algum dos negócios, que era um grupo de empresas, ia aprovar um produto, uma iniciativa que a gente tava fazendo. E ela falava assim, ó, por que você tá preocupada? A gente nem foi lá ainda. Só sintoniza na rádio da música que você quer ouvir. Então, essa expressão é muito boa. Que é, se a gente fez um bom trabalho, a gente tá lá buscando aprovação, a gente tá seguindo as etapas de engajamento, por que você já tá colocando do Ai, meu Deus, será que essas pessoas vão aprovar? Será que vai ter muita resistência? É isso que você quer encontrar? Se não é isso que você quer encontrar, sintoniza ali na frequência das coisas que você realmente deseja que aconteçam, né? Então, dentro de riqueza, essa questão de expandir os pensamentos é muito importante. E o segundo que eu trago aqui é a gente evitar crenças limitantes sobre a abundância. Na cultura brasileira, a gente tem muita crença, né, de uma forma geral, ruim sobre dinheiro, né? Então, primeiro que aqui no Brasil a gente mal fala sobre dinheiro, né? Falar sobre dinheiro ou ver alguém muito bem-sucedido já levanta várias desconfianças. Ah, se ganhou muito dinheiro, tá fazendo alguma mutreta. Ah, tá explorando alguém, tá passando a perna em alguém. Então, são pensamentos que já estão até, né, no nosso inconsciente coletivo, ou dinheiro é sujo. Isso é tão engraçado, gente. Olha a minha mãe, eu falo. Quem precisa trabalhar autoestima ou trabalhar crenças limitantes, eu falo que eu preciso vender horas da minha mãe pra ela ajudar vocês. A minha mãe, ela fazia uma coisa com a gente e sempre fez. E faz ainda. E tem gente que vai falar, meu Deus, que absurdo, mas eu vou contar. Ó, mãe, você que faz aí, tô contando essa história. Existe aquela fala, né, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, no sentido de sujeira, de que não pode pegar nota de dinheiro. A minha mãe sempre fez com a gente e faz com os netos delas, né, com os meus filhos, os filhos dos meus irmãos. Ela pega dinheiro e fala, dinheiro é limpo, dinheiro é maravilhoso, esfrega na mãozinha, pega dinheiro, a gente gosta de dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque a gente não tem que ter, né, essa visão de que, o que é sujo? Sujo você não quer, concorda? Ah, alguém quer, nossa, eu vou comprar uma coisa super suja. Ou, ah, eu vou pegar uma coisa super suja, eu vou atrair uma coisa super suja. Então, as crenças limitantes sobre a abundância desse caso que eu tô trazendo aqui sobre dinheiro, elas começam nessas pequenas frases, que vão ficando ali no nosso inconsciente. Então, ó, não sei se você precisa esfregar dinheiro na mão do seu filho, como minha mãe faz com o meu filho e fez com a gente, mas pensa, que crenças mesmo que a sua família, né, vem aí passando de geração em geração, que você pode olhar pra elas com o maior respeito e falar, poxa, isso não me serve mais. E eu quero abandonar essa crença pra eu poder seguir aí, né, rumo à minha abundância. Então, eu acho que essa questão é muito importante. E o terceiro pilar que a gente vai falar aqui, que é da carreira mesmo. Então, como que a gente pode pensar numa carreira abundante, né? O que que é muito importante que a gente faça? Primeiro, todo mundo precisa de um plano, tá? Então, você precisa ter muita clareza de, se você tiver que explicar pra uma criança de 5 anos, o que que é essa carreira abundante que você deseja? Que características que ela tem? Onde você vai estar? O que que você vai ter atingido e conquistado? Pra você dizer, pronto, agora, né, eu consigo dizer que eu estou satisfeita com a minha carreira, que ela me reconhece, me retribui à medida que eu dou, né, e coloco meus esforços nela também. Então, primeiro, tenha esse objetivo muito claro, essa, né, seja crystal clear, uma clareza muito grande do que você quer atingir. A segunda parte desse plano tem que ser o que que você precisa fazer pra chegar lá. Afinal, a gente não tá falando de, ah, vamos buscar uma carreira, uma vida abundante, aqui só na base do pensamento positivo. Você pode fazer isso também, é maravilhoso, eu acho até saudável e importante, mas sem ação, nada vai acontecer, absolutamente nada. Então, à medida do tamanho do seu sonho, você tem que pensar qual que é o nível de esforço que você precisa fazer pra chegar lá. Geralmente, essas coisas são proporcionais, né, pra quem muito quer, muito vai ser exigido em termos de dedicação e tudo mais. Então, entenda aqui o que você precisa fazer pra chegar lá. E aqui já fica, né, não tá na parte do plano, mas fica uma reflexão adicional, que é, se você ainda não atingiu o que você entende que você merece, pensa, o que que você ainda não fez? Que preço você ainda não se dispôs a pagar pra atingir aquilo que é importante pra você? E, dentro do plano, tem duas questões aqui que são, né, muito relevantes, que é a determinação. Então, assim, a gente até fala, né, que a gente não consegue ensinar as pessoas a terem fome. Ou seja, essa vontade de conquistar, de ir atrás do seu objetivo, não é uma coisa que a gente consegue ensinar muito. Então, isso vai ter que vir dentro de você. Não vai ter um mentor, um coach, uma liderança, né, sua esposa, seu marido, que vai conseguir despertar em você algo que é interno. Então, de onde você vai tirar essa determinação pra fazer o que precisa ser feito? E aí, dentro, o último passo, né, do plano é você acompanhar se você tá tendo resultados que você queria ou não, se precisa de algum ajuste nesse plano, tá? O segundo ponto dentro da carreira é a rede de relacionamento. Então, aqui, a gente precisa entender assim, dificilmente a gente vai conquistar grandes feitos sozinha, sozinha. Então, você tem que pensar, quem é a sua rede de apoio? Quem são as pessoas dentro da sua empresa que vão te ajudar no seu processo de desenvolvimento? Quem são as pessoas da sua rede que vão te promover no sentido de falar bem de você, lembrar de você nas oportunidades quando você não estiver presente? Então, a gente tem que pensar aqui, né, o networking e a rede de apoio, a rede de relacionamento, vai ser muito importante pra uma carreira abundante. Dentro disso, também, né, a gente precisa entender que a gente tem que ter coragem de falar pra nossa rede, né, nossa rede de relacionamentos, aquilo que a gente quer e que a gente tá buscando. Porque se você tem uma ambição que não é declarada e que ninguém sabe, como que as pessoas, né, ao se deparar com uma oportunidade que poderia ser aquela que você tá buscando, vão lembrar do seu nome? Não, assim, a coisa mais comum, gente, que vocês podem imaginar, é a gente nos clientes, nas salas, com as diretorias, com os níveis mais senior da empresa, discutindo carreira de talentos, de sucessores, de pessoas que se destacaram, perguntar, poxa, a gente tem aqui essa oportunidade, um gerente executivo XPTO, uma diretoria tal. A Laura tem interesse? E a gestora da Laura virá e fala assim, não sei. Então, assim, a gente sempre pensa, nossa, que líder péssima essa da Laura, né? Deveria ter perguntado pra ela. Poderia ter perguntado, mas você deveria ter declarado. Então, aqui, a responsabilidade é muito mais sua, é muito mais dessas pessoas que estão sendo discutidas, que não, né, a liderança não tem visibilidade do que elas queriam, do que propriamente do líder, de ter que cuidar e ali, checar com você todos os seus interesses. Então, dentro do seu networking, né, da sua rede de relacionamentos, para você ter coragem e confiança para declarar aquilo que você está buscando. Aqui, a gente ainda tem, nesse pilar, a questão de assumir riscos. Então, assim, as pessoas querem altos retornos e baixo risco. É só pensar em investimento. A gente não tem investimento com alto retorno na renda fixa, né? Onde você vai ter possibilidade de maior retorno, é onde você tem maior risco. Na carreira, a mesma coisa. A gente tem que ter coragem de assumir alguns riscos. Então, assim, se você precisa fazer uma mudança de carreira, não precisa tomar uma decisão rápida, mas depois de analisar as alternativas, entender o que tem de possibilidade, você precisa ter condições, coragem e preparo para assumir algum risco. Senão, você não vai sair do lugar, né? Então, essa questão de assumir riscos para uma carreira abundante, ela é fundamental. Quando eu estava, eu estou há 10 anos quase à frente da minha empresa, mas quando eu estava no mundo corporativo, né, eu fiquei ali, na minha última passagem foram 5 anos, se eu não me engano, na mesma empresa, mas antes disso, eu acabei mudando muito. Ficando um ano e pouco, 3 anos, 2 anos nos lugares que eu trabalhei. E isso, aquela época, era, tipo assim, um horror, né? Porque eu não fechava ciclo, aquela coisa toda. Hoje em dia, isso é mais comum, principalmente depois que a gente teve aí o boom, né, de vários segmentos, profissionais de tecnologia e vários outros. Então, isso hoje em dia, até as mudanças geracionais, é mais comum, até mais esperado. Mas a gente tem que saber que, se você está num lugar que não te proporciona aquilo que você está buscando, você pode se mexer, né? Você não precisa ser refém de uma empresa que você entrou. Então, na sua carreira, analisando as alternativas e o que você tem de necessidades na sua vida, você precisa assumir riscos para buscar essa carreira abundante também. E mais importante aqui, né? Ser flexível. Então, você tem sua ambição, você fez seu plano, mas a gente tem que estar aberto para as oportunidades que aparecem também. Então, entender, né? Como que a gente pode aproveitar aquilo que não foi mapeado, ou quando alguma coisa não saiu como planejado, a gente precisa ajustar a nossa rota. Isso é fundamental. Então, o que eu deixo aqui para você, né? É que pode ter carreira bem-sucedida sem vida abundante. Então, o que a gente quer aqui é buscar carreira e vida abundantes. E isso tudo está integrado. Não tem, olha, eu vou ter os dois de uma forma super destacada e estou olhando as coisas isoladamente. O que você faz na sua saúde vai impactar o seu trabalho. A forma como você cuida dos seus pensamentos, né? Que a gente chamou aqui o segundo pilar desse conceito da riqueza. Vai impactar o seu trabalho? Vai impactar a sua saúde? Então, se analise de uma forma mais integral mesmo e veja o que você precisa ajustar. Para quem quer atingir muito, né? O esforço vai ser necessário. Então, deixa aqui seus comentários de o que você tem feito, onde você sente mais dificuldade, qual desses pilares, né? Já está andando e evoluindo melhor aí na sua vida. que eu deixo aqui alguma dica para você também se desenvolver. Então, vamos lá. E aí Obrigado.